Olá, hoje nós vamos falar sobre um hobby, podemos chamar de hobby, que está reconquistando os adultos e trazendo jovens e até crianças. Jogos de tabuleiro, gente. Aqui em Cuiabá está uma febre, está cada vez crescendo mais. Na pandemia foi uma descoberta. Então, sobre esse assunto nós vamos conversar com o Lucas César Paes de Barros Hardman, o Lucas Hardman, que é o fundador da Luderia Cuiabana. Eles alugam jogos para você levar para casa e brincar em família, em ter amigos. Lucas, obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. Eu que agradeço. Bom, vamos lá. Luderia Cuiabana, como é que nasceu esse projeto aí? Você é bancário, né? Esqueci de falar, gente. O Lucas é bancário, mas é como a gente vai falar da Luderia, né? Então é advogado. Sim, é. Na época eu era só advogado ainda. E entrou na pandemia, a gente descobriu os jogos. A gente foi num bar de jogos aqui de Cuiabá. E a gente já tinha o costume de jogar. Eu e minha esposa, a gente era recém-casado, competitivos pra caramba. A gente gosta de sentar e jogar. Só que a gente sempre jogou os clássicos que todo mundo conhece, né? E, de repente, a gente descobriu os jogos modernos. Alguns exemplos aqui dos jogos modernos. A gente... Cada um mais diferente que o outro. Muita coisa, muita novidade, muita coisa boa, né? E a gente começou a comprar. Comprar, 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 comprar. E como a gente estava na pandemia, a gente não tinha nada pra fazer. A gente realmente... A gente não saía de casa a não ser, no máximo, pra ir ao mercado. A gente não fazia nada, nada. E antes da pandemia, sim, a gente saía pra jantar fora, muito cinema, tal. Mas depois a gente ficou só em casa, o dinheiro começou a sobrar. A gente não tinha absolutamente nada pra fazer, além de ver filme. Não tem filhos. Sem filhos. E a gente começou a comprar jogo e jogar. E cada jogo novo, uma descoberta nova, tal. E eu pensei nisso. A gente ficou tão empolgado que eu pensei, se tivesse alguém aqui em Cuiabá que alugasse os jogos, eu com certeza alugaria todos os jogos. E, pra mim, seria bom. Porque é muito caro cada jogo, né? Então, você pagar um valor mínimo pra conhecer um pouco. E, de repente, se você quiser comprar, pelo menos você já conheceu o jogo. Então, eu sempre fiquei pensando muito nisso. E aí, eu falei pra minha esposa, pra Camila. Oi, Camila. Falei pra ela, olha, a gente podia começar a alugar. Eu faço um Instagram, faço uma rede social e começo a anunciar. Nem que seja só aqui no condomínio mesmo, né? Eu tenho um condomínio que eu moro é muito grande, bastante casa. Então, assim... Eu fiquei pensando só no condomínio, mas eu percebi que o condomínio ninguém ligou. E foi, assim, Cuiabá no geral. O povo começou a procurar mesmo. E, cada vez mais, a procura aumentou. E a gente, com os lucros, a gente pensou, vamos parar de gastar dinheiro nosso, né? E o que vier de lucro do aluguel é pra jogo. Investir, né? Então, assim, não é nada assim, ah, vamos lucrar, nada. Assim, vão comprar jogo e jogos pra aluderia. Então, os clientes, eles vão ter o retorno deles, entendeu? E os clientes, eles ficam muito animados com cada novidade que chega também. Ah, que bacana. Então, foi assim, foi pela pandemia mesmo. E porque eu tive esse pensamento de que precisava ter aqui em Cuiabá. Entendeu? Você citou, assim, jogos tradicionais e trouxe alguns modernos. Vamos citar alguns nomes que as pessoas vão relembrar de tradicionais, por exemplo. Quais são os mais tradicionais? E já me diga, assim, o pessoal ainda joga os tradicionais também? Joga, mas joga porque é o que vem na cabeça. Tem gente que não faz a menor ideia de jogo de tabuleiro. Quando fala, aí a pessoa pergunta o que é algo como xadrez. Aí, você remete, assim, ah, lembra de War, Banco Imobiliário? Esses são os clássicos que todo mundo cresceu jogando, né? Aí, o pessoal acha que eu conheço, assim, ou tem gente que já conhece e está acostumado, mas tem gente que não sabe de nada mesmo. Então, dos clássicos, tem o Banco Imobiliário, War, Imagem e Ação, ainda dá para ser considerado como clássico que todo mundo já conhece, né? Esse, assim, perfil também. E modernos? Você trouxe três opções. Esses três são considerados modernos? Modernos, quais que você trouxe aqui? Fala, conta para a gente o que são. O Dixit. Já joguei esse muito. É, o Dixit, ele encanta todo mundo, né? Por causa do conceito dele, a arte, ele tem cada carta única. A ideia dele é muito interessante também. Double também é famosinho. Rápido, fácil de jogar. A pessoa se distrai com ele, faz qualquer idade, consegue jogar. E adulto, criança, adolescente, não importa. Todos os três, na verdade, né? Você senta, joga tranquilamente, porque ele é muito simples. O conceito dele, das figuras, né? Deixa eu pegar aqui. Mostra para a nossa câmera. Sempre tem que, deixa eu mostrar, sempre alguma figura vai bater. Às vezes parece que não, que não vai bater, mas nas cartas a figura bate. Então, cada um vai estar com uma carta na mão. Na hora que for revelado, você vai procurar dentre as figuras a que bateu e você vai falar, por exemplo, aqui é o táxi, que você pega para você. E aí você vai adquirindo ponto. Por isso a mãozinha, né? O desenho dela como, né? Sim, exato. Double esse? Esse é o double. Tá, e aí o outro que você trouxe? E esse aqui é o bandido. Ele é um conceito que eu acho interessante, que está surgindo nos jogos também. Além de você jogar em grupo, ele pode ser jogado sozinho. Ah, é? É, está surgindo isso também, de você sentar e, se você quiser, o jogo te traz uma mecânica no qual, sozinho, você consegue jogar também. Ele tem isso, ele é de 1 a 4 pessoas, muito simples também, gostoso de jogar pra caramba. E é um dos únicos que eu tenho que é cooperativo. Não é competitivo, não, todo mundo senta e todo mundo vai tentar vencer o bandido junto. Aham, ah, que bacana. Qual é o seu preferido hoje? De todos ou dos três? De todos, né? Aí a gente está dando alguns exemplos, mas de todos, assim, o que você mais curte jogar. Eu gosto de jogos pesados. Tem jogos, assim, que você passa 3 horas jogando. Eu não trouxe, eu devia ter trazido. O nome dele é Saif. Mas a gente vai colocar fotos, viu, gente? Ele manda fotos pra gente, a gente coloca. Manda pra gente, né? Fotos de outros jogos e eventos, né? Como é que chama o que você gosta? Saif. Saif. Terra Mística também, está disponível. A Terra Mística é incrível. Ele tem 14 raças diferentes e cada uma vai... Cada pessoa vai jogar de uma maneira diferente um pouco da outra. E sendo o mesmo jogo, cada um com habilidades únicas. Eu gosto de jogos mais pesados, né? Eu devia ter trazido, não trouxe, codinomes de jogos, assim, festivos. É o meu preferido, eu sempre aconselho, elogio. Aliás, ele é o recordista de aluguel. É simples, é de palavras. Acho que todo mundo deve conhecer o programa Mega Senha. Ele tem esse conceito de dar uma palavra-chave, que você descobre outra palavra. E ele tem... Trouxe uma ideia única de... Durante o jogo, uma pessoa tenta dar uma palavra que o time que vai descobrir pode tentar descobrir três, ou duas, ou quatro no tabuleiro. Porque vai estar assim. 25 palavras na mesa. Algumas delas, eu sei que são minhas. E eu quero que o meu time descubra elas, quais são. Ah, que legal. Então, de repente, na mesa pode estar folha, tronco e madeira. Entre as 25 palavras. E todas são do meu time, que tem que descobrir. Eu posso dar uma palavra só. Mas eu posso falar, por exemplo, árvore três. O time olha na mesa, tem alma, colchão, mas ele vê madeira, folha, raiz, o tronco, o que seja. Então, com uma palavra que eu dei, o time descobre três. Então, você tentar, com uma palavra, fazer o time descobrir as outras é muito bom. E o time, na hora que descobre, meu Deus, que legal. O povo sempre pira com esse jogo. Ele é muito bom. Como é que, assim, vocês... Eu encontrei esse pessoal aqui, porque o Lucas não é só ele na luderia, né? Tem a sua esposa, tem seu cunhado também, né? Eu queria que você falasse um pouco dos eventos. Eu os encontrei num evento, num shopping aqui de Cuiabá, que eles estavam fazendo. Tinha as mesas, né? E alugando ali. E, assim, esse é o terceiro evento já? Como é que vocês começaram, então, a ir para mostrar para o público esse trabalho de vocês? Na verdade, desde que eu comecei, eu pensei nisso. E eu já tinha lido algumas pessoas que têm luderias falando sobre isso, que eventos são muito bons para a visibilidade. Eu sempre quis fazer, só que a gente estava na pandemia. Então, eu adiei esse projeto. E agora já está um pouco mais maleável, né? E uma pessoa do Shopping Goiabeiras viu o Instagram e falou Eu sigo uma página de um pessoal que faz isso nos shoppings e eu acredito que a gente consegue fazer. Vamos tentar? Aí a gente começou a discutir. Ah, quantas mesas? Quantas pessoas por mesas? Qual que é o melhor horário? Ela aceitou, a gente combinou. Não, vamos fazer então. Aí ficou para o último fim de semana de janeiro, lá no Shopping Goiabeiras. Deu muito certo, todo mundo gostou. E eles falaram, não, vamos fazer mais. Último final de semana do mês de fevereiro. Aí fizemos, deu super certo de novo. E agora está praticamente fixo. Então, esse próximo final de semana também acredito que vai ter. Já abriu, né? Então, vocês estão com esses eventos ganhando essa visibilidade maior. Teve, assim, alguma reação que vocês perceberam do público que surpreendeu vocês? Porque eu digo porque, assim, tem muita gente que fica até com medo, né? Fala, nossa, mas eu não vou entender isso aí. Como é que vocês ensinam esses jogos para as pessoas? Até estimular as pessoas a buscarem jogos diferentes, jogos modernos, enfim, experimentarem. É, eu sempre falo que a pessoa fica totalmente à vontade. Ela pode me ligar, pode fazer chamada de vídeo. De início, eu dou uma explicada rápida, né? E falo, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp. Tem cliente que fala, por favor, eu não estou entendendo. E aí eu explico via WhatsApp mesmo. Então, se a pessoa aluga, vocês dão essa orientação, né? Porque nos bares de jogos, eles estão ali, né? Então, qualquer coisa, você chama, ah, não estou entendendo aqui. Então, você faz assim. Esse foi o tchan do evento também, porque ela falou, eu quero não só os jogos lá, os seus jogos, mas eu quero monitor. Ah, legal. Eu falei, não, eu consigo. Aí, o número ideal que eu imaginei foram três monitores. E aí eu pensei, bom, eu sei todos, minha esposa sabe todos. No primeiro evento foi meu irmão, que também conhece muito dos jogos. Depois acabou sendo o meu cunhado, mas no primeiro é meu irmão. Mas meu cunhado também conhece, então ficou eu e os dois, né? E eu falei para ela, eu seria um dos três. Então, você pode ficar tranquilo que todos eu sei, gosto muito de ensinar os jogos. Nossa, é uma coisa que tem gente que não tem paciência, eu sou muito paciente. A pessoa não entende, não entra na cabeça, não, calma, deixa eu explicar de novo. Vai dar certo. Só vamos jogando, você vai entendendo. E aí o tchan do evento foi esse, porque tem monitores lá, né? Então, a pessoa pode chegar sem saber nada. Ah, não sei nada, mal sei jogar dama. E também tem gente que procura os jogos clássicos, né? Tchadrez, dama, mas a gente disponibilizou também ludo. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero esse aqui, quero sentar e jogar esse aqui, que eu já sei, tudo bem. E hoje vocês estão com quantos jogos no plantel aí de vocês, da Luderia? Na Luderia a gente está com 101 publicados. É? Ainda tem, lá em casa deve ter uns 130, acredito. Dos que eu tenho, assim, tem muitos jogos que são muito complexos e a gente tem vida adulta corrida pra caramba, não adianta. Ela tem o emprego dela, agora está viajando a semana inteira. Eu também tenho meu trabalho, né? E a gente sofre agora por falta de tempo. O que a gente tinha no início de tempo sobrando, agora a gente não tem tempo. Então, tem jogo ainda que é pesado, tem que ler manual, assim, 20 páginas de manual, ver vídeos, às vezes até a leitura do manual, você ainda fica perdido. Tem jogo que é muito complexo. Então, que a gente tem que sentar, aprender, eu gosto de primeiro aprender pra depois postar, né? Sentar, aprender, aí eu tiro umas fotos bonitas, aí eu posto. Então, tem alguns lá que estão parados por conta disso. Ah, vocês estão estudando o jogo ainda. Eu estou estudando o jogo pra poder postar. Então, de 101 que tem postados, eu tenho uns 130, eu acho, em casa, ou até um pouco mais. Alguns chegando, eu sempre estou com jogos chegando. Porque eu peço na internet, né? Sempre tem jogo a caminho. Vocês não vendem jogos? É só aluguel mesmo? Não. Acredito que, em breve, talvez eu comece a vender. Não é o foco ainda, eu estou focando nos eventos. O que aconteceu? Você perguntou de a diferença do evento. Foi que tem pessoas procurando pra eventos. Então, eu estou com dois mercados. Tem um casamento. Eu falei, meus parabéns. Uma cliente nossa, que é a Mari, ela falou, eu quero fazer um casamento com os jogos. Caramba, que criativo isso! E aí, ela quer a gente de monitor e os nossos jogos. E a gente vai estar lá monitorando e vai estar... Que legal! Eles são assim... Olha, uma ideia, gente! É, são um casal, eles são clientes fixos, os nossos lá. Um casal jovem. Então, eles também estão nessa de jogar, descobrir jogos novos. Pode ser pra festa de aniversário também, né? É, e eu estou... Além do casamento, eu estou com aniversário marcado também. Os dois pra maio. Então, foi o diferencial do evento. Claro, aumentou um pouco a procura. Mas agora tem gente perguntando de eventos também. E também, eu fico pensando, faltava um pouco disso em Cuiabá, né? Sim. Isso movimenta o mercado, né? A gente viu que em Cuiabá já tem dois... Tem mais de dois? Tem algum que eu conheço e que eu não conheço? Porque a gente sabe que tem dois bares de jogos que são os mais conhecidos, né? E reabriram com toda a força, né? Sim, sim. E agora esse movimento de você alugar, de você ter uma aluderia pra você buscar essas alternativas, isso é muito bom. Porque incentiva toda a família. Eu digo, gente, porque assim, eu mesma, cinquentona agora, né? Acabei de fazer. Eu não era muito fã de jogos. Eu criei, fui criada no quintal. Eu brincava de pular cerca, subir na árvore, descer muro. Eu não me interessava. E eu comecei a me interessar com os meus filhos, os adolescentes já. Entendi. Então, assim, eu digo porque essa galera aí dos 40 pra frente aí tá se redescobrindo nesses jogos. A gente já chegou em bar e falou assim, olha, eu não sei nada, como você falou, eu não sei nada de jogo. Eu nunca gostei de jogar muita coisa, então eu só sei jogar a dama. E de repente você descobriu, eu joguei esse Dixter aqui, nossa mãe, fiquei, sabe? Eu falei, puxa vida, a gente percebe que a gente tem muito o que aprender, na verdade, com esses jogos, né? É verdade. E eu mesmo, eu dei sorte também que a minha mãe, ela tem lá seus cinquenta e poucos e ela ama jogar. Ama. Então, é uma coisa que eu e minha esposa, a gente nunca teve falta de mesa. Porque o povo sempre que tá no hobby reclama. Falta mesa. Eu não tenho mesa pra jogar, que é o grupo, né? Então, sempre que chegava um novo, tava lá. Meu irmão, minha mãe, meu padrasto, apaixonado também. Eles acabaram comprando os deles também, eles têm coleçãozinha deles. Que legal, que legal. Mas é aquela coisa também. Isso mostra, não tem idade. Não tem. Com certeza, com certeza. Lucas, então assim, pra quem quiser entrar em contato com vocês, alugar, fazer uma experiência, começar de pequenininho, vocês têm promoções também, quem aluga mais de dois, três, como é que acham vocês aí, Luderia Cuiabana? É, pelo Instagram mesmo. Só colocar arroba Luderia Cuiabana lá no Instagram. E pelo telefone. Mostra na tela, né? Sim, pode falar que a gente coloca aí. Qual que é o Luderia? Deixa eu ter que confirmar aqui. Eu não sei de cabeça. De cabeça a gente procura, então, e coloca aqui pra você, né? No final da entrevista, eu repito também. E a gente, então, faz essa divulgação. Ah, e tem o e-mail, né? LuderiaCuiabana, arrobaGmail.com. Ah, tá, arrobaGmail, legal. Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de trazer aqui, de ressaltar? Uma dica pra quem quer começar? Então, aproveita, aluga. Os jogos não são baratos. Claro que todos valem a pena, mas é bom conhecer antes de comprar, né? Não só comigo, mas, com certeza, nos bares de Cuiabá também, né? Tem muita opção lá. Esqueci de uma pergunta. Acho que você falando agora, eu me lembrei. Os valores, você aluga conforme o jogo? Ou você tem um valor fixo? Como é que é pra fazer esse aluguel? É, os valores variam de 10 a 30 reais. Ah, legal. E, é, bem tranquilo. O que muda é o dia. Quando é um jogo, são três dias. Dois jogos, cinco dias. E três jogos ou mais, sete dias. É um chamarisco pra pessoa acabar querendo pegar mais jogos, né? Ah, legal. Aí, é a minha chance de colocar um moderno. Porque tem pessoa que chega, ah, quero o War. Olha, se você pegar mais um, você consegue ficar mais tempo. Leva um desse aqui pra você conhecer. É bom que a pessoa já conhece, já se apaixona. Legal. Outra coisa que nós temos também, foi bom ter perguntado, são os planos mensais. Acaba ficando muito mais barato com os planos mensais. Que eu tenho o Lite e o Plus. No mais simples, que é o Lite, eles são cinco jogos por mês. 50 reais por mês só. Então, até os jogos de 30 reais, ficam por 10 cada um. Então, a pessoa fica com crédito de cinco jogos. Pode pegar a hora que quiser, né? Pega um, depois pega três. A quantidade que quiser. Até fechar o crédito de cinco jogos, né? E o diferencial do plano também, é que você fica, você pode pegar um, mas você fica uma semana com ele, em vez de ser aqueles três dias, entendeu? Ah, legal. E o plano Plus, que é o mais completo, ele dá direito a uns jogos mais exclusivos. Eu coloquei, decidi colocar nele, porque tem alguns jogos que são raros, né? Então, dá aquela dor no peito. Então, tem alguns que são exclusivos pro Plus. E também é um diferencial pro povo querer assinar o Plus, né? Sim, sim. E eles, é 80 reais por mês. E você pode sempre estar com dois jogos na mão. Sempre, sempre. São trocas infinitas. Então, se você, por exemplo, você tá com dois aqui, ah, olhei, não gostei. Amanhã, quer pegar, já pode pegar outros dois. Sempre, sempre. Então, dá pra conhecer todo o catálogo só com ele. Que bacana. E tá sempre à mão. Compensa muito o plano Plus também. É, tá aí. Amante de jogos de tabuleiros. Lucas, obrigada novamente pela sua presença. Muito sucesso pra vocês. Obrigado. Gente, a gente ouviu, então, o Lucas Hartmann, que é o fundador da Luderia Cuiabana. Durante essa entrevista, a gente colocou fotos aí pra você dar uma olhada, incentivar. Vamos buscar alternativas, né? De diversão. É tão divertido. Olha, experimenta. Eu digo por conta própria. Porque eu não era muito fã, morri de medo, assim. Tinha até, né? Será que eu vou conseguir aprender? É muito legal. Com certeza. Vale a pena. E também é aquela questão da interação, né? Você vai tirar a criança do celular, né? Sim. Todo mundo, aliás, não só criança, como qualquer idade. Sair um pouco do celular, sentar numa mesa, interagir, dar risada. Tem jogo que é pura risada. Dá uma risada junto. Você vai descobrindo as personalidades. Porque aí você vai descobrir algum que é mais competitivo, outro que quer dar uma enganada. Com certeza. Isso é verdade. Jóia. Então, olha, curta. Compartilhe essa entrevista para os seus grupos, nas suas redes sociais. Está lá no canal do YouTube, no site RD News. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto